O ex-diretor do Museu da Presidência foi condenado a seis anos e meio de prisão. Em causa estão crimes de abuso de poder e peculato. Com base numa denúncia anónima, a investigação teve início em 2015. Sete anos depois, Diogo Gaspar foi condenado a seis anos e meio de prisão. Na sequência da Operação Cavaleiro, o ex-diretor do Museu da Presidência foi acusado dos crimes de peculato, abuso de poder, participação económica em negócios, falsificação de documentos e tráfico de influência. Entre os quatro arguidos do processo, constam 42 crimes que resultaram das buscas domiciliárias às residências dos envolvidos. Locais onde acabaram por serem encontrados vários artefactos que pertenciam ao Museu da Presidência. No âmbito do processo em tribunal, os restantes três arguidos foram condenados a pena suspensa. Sabe-se que foram decretadas apenas um ano e dois meses de prisão, a um ano e sete meses. Para Paulo Duarte, Vítor Santos e José Dias. De acordo com a lei, foi dada ainda a possibilidade da pena ser cumprida, através de um pagamento que varia entre os mil e os quatro mil euros para cada um dos arguidos. Recorde-se que na passada sessão, no mês de março, o Ministério Público reiterou que devia ser aplicada uma pena acessória aos quatro arguidos, que proibisse o exercício de funções públicas nos próximos cinco anos. Esta segunda-feira, confirma-se que apesar do juiz assumir que o ex-diretor do Museu da Presidência traiu a confiança de que foi alvo, após cumpridas as penas decretadas, não existe nenhuma outra medida que condicione o futuro profissional dos envolvidos.